Vocês já devem estar sabendo que o Guilherme Gamer entrevistou o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano, o mesmo que tentou ser governador nas eleições de 2010. Então, o João Revolta fez um vídeo, o Yuri fez outro, acho que outros flogueiros devem ter feito, eu não vi outros. Eu quero também falar sobre esse caso, especificamente sobre o Celso Russomano. O Celso Russomano oferecia um serviço de assistência jurídica, 0,900, a pessoa pagava, se eu não me engano, 3 reais por minuto, ou alguma coisa assim, e aí a OAB denunciou por exercício ilegal da profissão. Ou seja, o Celso Russomano nem sequer passou no exame da OAB, ele é apenas bacharel, e aí ele fechou esse serviço. Outra denúncia que cai sobre o Celso Russomano, está no Supremo Tribunal Federal, é de peculato. O que é peculato? O desvio do dinheiro público, desvio da coisa pública. Então, ele simplesmente pegou uma secretária parlamentar, uma assessora parlamentar, e usou ela como a própria secretária na sua produtora night and day. Ou seja, na prática ele pegava o salário pago pela Câmara dos Deputados, para pagar ela e exercer essa função também de secretário particular. Ele também já foi condenado por propaganda eleitoral antecipada, 5 mil reais. Infelizmente, a multa é muito baixa, então os candidatos, eles continuam fazendo propaganda eleitoral antecipada. Ninguém pode fazer propaganda eleitoral antes do dia 5 de julho. Inclusive, pelo jeito, talvez o Celso Russomano ainda não aprendeu isso, né? Porque, na minha opinião, na minha interpretação, alguém pode me corrigir, mas ele se arriscou dando essa entrevista já como candidato, né? Apesar dele ter dito que é pré-candidato, mas ali ficou claro a promoção pessoal dele. Tem uma matéria que o Iggy publicou tempos atrás, em que ele denunciou que o Celso Russomano destinou uma emenda parlamentar, enquanto era deputado federal, de mais de um milhão de reais para uma ONG, da qual ele era o presidente. ONG que ele fundou com o irmão dele. Isso também é proibido. E uma das coisas mais graves que o Celso Russomano fez foi ter votado pela urgência da votação do aumento salarial dos parlamentares. Vocês se lembram bem, isso ocorreu no final de 2010. Inclusive, o Lula achou justo e necessário esse aumento. Então, ele foi um dos responsáveis por esse aumento. Eles votam pela urgência. Aí, na votação, eles fazem uma votação simbólica. Ou seja, quem coordena o processo fala. Quem estiver de acordo, fique como está. Ninguém se mexe e é aprovado. É votação simbólica. Ninguém sabe quem votou. Mas quem votou pela urgência dessa votação, com certeza contribuiu para o aumento salarial dos deputados, para R$ 26.723,00, ministro, presidente, etc. E aí, dá aquele efeito cascata. Deputado estadual aumenta, vereador... A gente vê a farra no Brasil dos vereadores aumentando seus salários. Parabéns, Celso Russomano. Você contribuiu para lesar o nosso bolso. E também já foi falado, ele contribuiu ou tentou desfigurar a ficha limpa. Porque ele era do PP, partido de Paulo Maluf. Com certeza ia proteger o seu colega e os corruptos que integram esse partido. Agora ele foi para o PRB, que é o mesmo partido do senador Crivella, um evangélico nocivo para o Brasil. Cuidado com o Crivella. Mas a verdade é uma só. O Celso Russomano sempre defendeu o doutor Paulo Maluf. Então, só por esse motivo, ele já não merece o voto de ninguém. Ainda bem que não foi eleito governador. Imagine o desastre que ia ser. E agora quer ser prefeito da cidade onde eu moro. Com certeza o meu voto, Celso Russomano, não vai ter. E não custa lembrar Paulo Maluf, procurado pela Interpol no mundo inteiro. Então, quem defende um sujeito como esse, não merece confiança. Agora, especificamente em relação à entrevista que ele deu para o Guilherme Gamer, deixar claro aqui, Guilherme Gamer tem direito de entrevistar quem ele bem entender. Ele faz o trabalho dele. Até acho que faz um trabalho bem feito na parte dos jogos. Conseguiu ser um dos logueiros sobre jogos no topo do YouTube. Mas, enfim, o nosso propósito aqui é criticar justamente o entrevistado. Eu não estou criticando o Guilherme Gamer. Aí cada um faz a abordagem que quiser. Mas, o que o Celso Russomano falou, na minha opinião, é enganação. Ele falou em fazer feiras de games, de jogos e campeonatos, etc. Bom, o que isso vai adiantar? Vocês lembram da Electronic Game Show? Teve, salvo engano, em 2005? Dá uma olhada quem são os parceiros. Vê se a prefeitura está com um parceiro aí. Vê se tem alguém do governo como parceiro. Eu não vejo ninguém. Isso é feito pela iniciativa privada. É o que eu vivo dizendo aqui. Pega, por exemplo, a maior feira de jogos do mundo, a E3. Vê se tem algum parceiro do governo. Isso aí é a indústria de jogos que organiza. Isso aí tem que vir do próprio mercado. Não é um prefeito, um governador que vá organizar isso. Pelo menos eu não acho que deva ser assim. Agora, se o pessoal dos games quer realmente um benefício, que é o menor preço dos jogos, videogames, etc., agitar esse mercado, então exijam a redução drástica de impostos. A gente vai ter que voltar naquela tecla dos impostos. E quem é que pode fazer isso? A senhorita Dilma, do PT, que com certeza dificilmente, eu diria que é praticamente impossível ela reduzir impostos para jogos. Duvido que ela um dia vai fazer isso ou qualquer pessoa do PT. Ou então o governador do seu estado, no caso aqui de São Paulo, Alckmin, poderiam reduzir, por exemplo, ICMS para jogos. Não fazem porque não querem. Então, a minha mensagem é a seguinte, não esperem que um candidato, um político, vá fazer alguma coisa pelo mercado de jogos. O que você tem que esperar deles é que eles deixem de atrapalhar esse mercado. Porque é um mercado lucrativo, promissor, né? Todo mundo tem que defender esse mercado mesmo e pedir para o governo sair da frente. Porque se não fosse a enorme carga tributária, os encargos trabalhistas, todas as exigências para se abrir uma empresa, etc., a gente teria sim um mercado forte aqui no Brasil. Então, para resumir esse vídeo, primeiro, não vote em quem tem ligação com corruptos e tem um passado corrupto. Segundo, não espere nada de políticos em relação a isso. O máximo que você tem que esperar é que eles reduzam o imposto, só isso. O resto, não espere. Eles não vão fazer feira, não vão fazer campeonato. E se fizerem, vai ser pura demagogia, porque não é da competência deles fazer isso. Por que você tem que socializar o dinheiro de todo mundo para um governante realizar um campeonato? Deixa que o mercado realiza isso. A gente não precisa desse favor, entre aspas, dos políticos. Afinal, o mercado é o maior produtor de bens e serviços que existe. E o Estado simplesmente não produz nada. O Estado é um conjunto de burocratas querendo atrapalhar o mercado. Então, por isso eu prego. Separação total entre Estado e economia. Deixa a economia livre, deixa o mercado livre. E aí vocês terão o que vocês querem. Produtos bons a preços baixos. Ótimos serviços, todo mundo feliz. E aí vocês.